Várias apresentações, coisas maravilhosas vão acontecer aqui. Estamos aqui do lado da cigana Sandra. Sandra, me fala do nono encontro cigano da cidade Ilha Cumprida na pousada Tupinambá. Eu quero dizer dessa festa linda desse evento em homenagem a Santa Sara e a Nossa Senhora Aparecida, que eu procuro trazer para a cidade de Ilha Cumprida uma união de duas culturas milenares lindas, a árabe e a cigana. E teremos aqui muitas atrações de TV, árabes, vários, a linda Rato Mila, Zaruki, várias atrações internacionais, inclusive estamos trazendo uma cigana do Uruguai, fazendo uma dança terra, enfim, estamos movimentando a cidade de Ilha Cumprida, fazendo o diferencial, cada ano maior e levando o nome da ilha Além Fronteira. Então, assim, temos praça de alimentação, expositores ciganos de artesanatos árabes, enfim, comidas árabes. Venha comprovar isso tudo aqui. Meus amigos, acabamos de falar com a cigana Sandra. Como vocês podem ver, tudo que a Sandra disse está sendo mostrado nas nossas imagens. Mas estamos aqui também do lado da minha grande amiga, parceira, cigana Chilene, que fez aquela oração linda, maravilhosa. O que você pode falar desse encontro, Chilene? Eu posso falar que é o encontro pra reunir o Além do Povo Cigano, todos que aqui vêm, uma vez por ano, pra nós fazermos essa festa tão maravilhosa da Santa Sara de Cali e Nossa Senhora de Aparecida. Então é uma confraternização, sabe, pra Santa Sara, Nossa Senhora da Aparecida e o povo cigano. E agradecer a Sandra Bruno por ela ter... Ela que começou essa semente, primeira semente. E depois dessa, nós já estamos na nona semente. Quer dizer, já é uma árvore com frutos, né, já não é só uma semente. Mas a luta continua. E o ano que vem, com certeza, Sandra vai tirar a capela do chão. Vai começar a construção. E se Deus quiser, isso ainda há de virar peregrinação. Muito obrigada a Deus, Santa Sara, Nossa Senhora da Aparecida. Que abençoe a todos que aqui vêm. Abençoe você que está sempre com a gente, Carlos. Você e sua família. O Rubens que está sempre aqui conosco. Nossa, muito obrigada. Que Deus abençoe. Sara e a Aparecida protejam vocês. Tudo que é feito com amor, ele vence todas as barreiras. Ele acaba com a guerra no mundo. Ele acaba com o preconceito do mundo. Ele acaba com qualquer tipo de discriminação. Então é isso. E o amor, ele está acima. Ele vence qualquer mal que assole o mundo. E essa luta, que é uma filosofia cigana, que é o quê? A alegria. Levar alegria aos corações. Mostrando a sua arte, a sua cultura. Principalmente a sua educação. E pedindo a paz por todos os povos do mundo. Viva! Viva Santa Maria! Obrigado. Obrigado. Obrigado.